Música Me fez, deixei no peito esta paixão E agora não adormo direito pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos perdidos nos meus Música Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Um beijo bem Música Princesa, a deusa da minha poesia Tenora da minha alegria Os seus olhos garotos e leis Princesa, a muda dos meus pensamentos De frente a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não adormo direito pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos perdidos nos meus Música Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Música Princesa, a deusa da minha poesia Tenora da minha alegria E nos meus olhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos E enfrenta a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Música Princesa, a deusa da minha poesia Música 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 Princesa, a musa dos meus pensamentos E em frente a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Obrigado, até aqui Música 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 A fluir A fluir